Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu quem não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se conforma eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra foder Desço empinando a ponta, suma com a mão no cabelo De lado e eu quero pra copiando a foder Desço empinando a ponta, suma com a mão no cabelo De lado e eu quero pra copiando a foder Se eu me invocar Desço empinando a ponta, suma com a mão no cabelo De lado e eu quero pra copiando a foder Desço empinando a ponta, suma com a mão no cabelo De lado e eu quero pra copiando a foder Cês tão preparados? Com vocês o GG da Bahia! Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! De lado e eu quero pra copiando a foder De lado e eu quero pra copiando a foder De lado e eu quero pra copiando a foder Desço empinando a foder De lado e eu quero pra copiando a foder De lado e eu quero pra copiando a foder